Olá gente, tudo bem? Resolvi fazer um vídeo aqui com meus rabos e caros inscritos que hoje é aniversário do Jason Becker o meu intuito aqui é indicar discos dele e desejar um feliz aniversário, muita saúde que ele continue compondo músicas maravilhosas pra gente agradecer a ele por tudo que ele representa pra música pelo exemplo de inspiração que ele é pra todo mundo pra quem não conhece, o Jason Becker é um vitanista virtuoso que foi acometido de escuderose lateral miotrófica, muito jovem ele tinha ido pra banda do David Lee Roth pra substituir ninguém menos do que o Steve Vai que era uma das posições mais almejadas por um guitarrista na época eu separei quatro discos dele os melhores discos de guitarra que houve na minha vida ó, esse Perpétuo Burn né, muito bom eu fiquei sabendo desse disco aqui quando eu comprei uma revista guitar player eu não conheci o Jason Becker quando eu era adolescente e havia lá transcrição de altitudes e a nota que deram de dificuldade era nota máxima de 0 a 5 deram nota 5 aí eu fui ver, quem que é esse Jason Becker? e fiquei apaixonado pela música dele adorei todas as outras faixas do CD eu achei lá no Sebo, então pra mim é o melhor disco dele né, você encontra pra comprar, eu vi que tem no mercado livre então, acho que tem até agora edição em vinil eu indico também o Perspective esse aqui é o primeiro disco feito por um artista que sofria de esclerose lateral neotrópica né, que todo mundo sabe que o Stephen Hawking teve essa doença também o Jason teve muito jovem como Stephen Hawking aqui tem The End of the Beginning que é uma das minhas músicas favoritas lindíssima a instrumentação dela o Jason Becker, ele começou nessa banda cacófone com um guitarrista famoso que depois veio a ser famoso, é claro o Mark Friedman, que foi pro Megadeth e o Jason foi pra banda do David, de Lee Roth substituinte do Pai, hein não é mole não e um tributo, né eu tenho esse disco, volume 2 o Warmth in the Wilderness existe o volume 1 pra conhecer a obra de um artista às vezes a gente pode começar por uma coletânea ou por um tributo ou um disco ao vivo acaba sendo ali uma espécie de coletânea e eu gosto também do Speed Metal Symphony do Jason Becker que é um disco muito legal dele com o Mark Friedman o volume 1 do tributo é legal e as jams os discos de jams dele também são muito legais tem um disco novo o Triumphant Hearts que se não vai tocar o Joe Satriani eu recomendo vocês darem uma olhadinha na internet aí né, se puderem adquirir o disco vai ser legal eu acho que vocês vão gostar principalmente se você gostar de música instrumental aqui tá a foto do Jason Becker não dá pra ver direito eu acho com a guitarra de números dele que a Carvin fez em homenagem logo que der depois dessa bandeirinha também eu pretendo comprar uma pra mim que ainda existia tem um som maravilhoso e eu acho ela muito bonitinha essa numeração então gente né queria deixar aí um boa noite um forte abraço aí em especial pra Bia de Derrô pra Kate Skywalker pra Lauren Hanson pra Tata Esmilgs aí que são pessoas que sempre acompanham e de que eu gosto muito tá um abraço valeu obrigado 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 obrigado